Olá a todos, meu nome é Gabriel, sou estudante de Física da Universidade de Brasília e participando do Programa de Iniciação Científica. Hoje, sobre a orientação do professor Ricardo Gargano, eu vou apresentar o meu trabalho sobre a decomposição da energia de interação e transferência de carga nos complexos metileno ligados a gases nobres. Então, os sistemas foram ligados aos seis primeiros gases nobres, começando o hélio e terminando o radônio, seguindo a ordem da tabela periódica, dos mais leves aos mais pesados. E o objetivo desse trabalho é conhecer e aprofundar nossos conhecimentos acerca das propriedades fisico-químicas e eletrônicas desses complexos, entender sobre a transferência de carga, entender sobre o tipo de ligação que essas moléculas fazem e qual a porcentagem de energia que tem na ligação. Se ela vai ser de indução, de troca, de dispersão, de eletrônica e por aí vai. Para isso, usamos dois métodos bastante acurados para determinar os valores. Na transferência de carga, foi usado o pacote computacional Gaussian com o nível de cálculo CCS-DT, levando em conta triplos excitações, e a base ao GCC-PVTZ, que é uma base de cup or cluster. Para o termo energético, foi usado o software PSY-4 com o SAPT. Agora, para a parte de resultados. Na transferência de carga, temos os doadores, sendo os pares sozinhos, o LP vem do inglês Lone Pair, com uma ligação, para o caso do Hélio, e para todos os demais, quatro ligações. Para o receptor, que seria o orbital antiligante, também Lone Pair, porém com duas ligações apenas. O receptor, nesse caso, é o carbono do metileno. E olhando para as energias, vemos que para os quatro primeiros, Hélio, Neônio, Argonio e Criptônio, é ínfima a transferência de carga, chegando, mal e mal, a 1 quilocal por mol. Já quando comparamos com o xenônio e o radônio, vemos um salto extremamente grande, passando para 44 e 40, respectivamente, quilocal por mol. A respeito dos termos energéticos, temos essa tabela, que foi calculado todos os termos para os seis sistemas, e as suas porcentagens. E por último, na última linha, temos a energia SAPT. Vemos que, para o xenônio e o radônio, eles têm uma porcentagem bem distribuída. 30% a 40% em cada uma das energias. Energia eletrônica, energia de indução e energia de dispersão. Por outro lado, para os complexos, Hélio, envolvendo Hélio, Neônio, Argonio e Criptônio, essa energia é bem mais discrepante, com a energia de dispersão sendo a estrela, vamos dizer assim, dos termos energéticos, com as maiores porcentagens chegando, no seu maior caso, a 82%, que é no caso do sistema envolvendo Hélio. Isso nos leva a crer que Hélio, Neônio, Argonio e Criptônio são ligações do tipo Van der Waals, por conta da energia de dispersão muito alta neles. Já o xenônio e o radônio, por conta da sua pouca contribuição relativa da energia de dispersão, falamos que eles são de algum outro tipo de ligação e não de Van der Waals. Seguindo essa linha, o Hélio, Neônio, Argonio e Criptônio têm uma pequena taxa de transferência de carga do gás nobre para o grupo metileno. Em contrapartida, o xenônio e o radônio têm uma alta transferência. Acreditamos que isso se dê por conta do estilo de ligação. O estilo de ligação de Van der Waals não é propício para uma transferência de carga tão alta quanto algum outro tipo de ligação que envolva o xenônio e o radônio. Então, é isso. Gostaria de agradecer à Universidade de Brasília e ao Programa de Iniciação Científica pela oportunidade e pelo financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Obrigado a quem assistiu e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.